e fala galera tamo aqui ó o canal agro comédia então aqui tem estamos fazendo feno feno de aveia olha aqui ó fazer um vídeo aí só para vocês verem quem nunca viu ainda como é que faz esses rolos de feno aí ó o primeiro trator vem aí corta essa veia depois rastela aí ó ela rastelada ela fica desse jeito aqui as leira ela fica assim a leira de feno rastelado aí ó bom galera isso aqui é o rastelo que é usado para rastelar o feno vamos aí ó mostrando o rastelo rastelando o feno desse jeito aí ó ele vai girando aí vai jogando a palha tudo para um lado e aí vai ficando essa leira aí depois vem a enfardadeira e vai enfardando o rastelo que funciona desse jeito aí ó e aí 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 galera essa é é o rastelo e aí tá rastelando feno e agora então vamos ver a enfardadeira o trator vem e faz esse rolo aí ó e fica assim a gente dá para o animal pro gado pro cabrito então ali tá o trator fazendo ele tá indo aí eu vou lá pra mostrar certinho e aí e aí o trator vai enrolando ele aí o rolo fica aí dentro e aí agora ele tá amarrando o rolo e aí ele amarra corta e tem que soltar o rolo de feno aí aí ó é assim que funciona aí fica a boca aberta fecha e vai embora fazer mais um e aí 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 Mais um rolo feio Amarrando ele Para soltar Então é isso aí pessoal Aqui nós já temos Mais ou menos Os 300 rolos Feito aí O pedaço aqui ainda vai dar mais uns 200 Vai ter 500 rolos aqui Então daqui a pouco vem o caminhão E nós carrega E leva para o celeiro Desde já pessoal Já vai se inscrevendo no canal E mete o dedo no joinha Bota para atorar Tamo junto e misturado Caba não, não dá Aí galera Carregamento do feno é assim É isso aí A máquina pega ele ali E leva lá no caminhão Ninguém faz força não E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL